E aí, fala galera do YouTube, Bili Pão na Arácio, bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje, gangue, estou aqui começando mais um episódio de The Crew 2 e hoje, pessoal, eu vou testar uma super máquina hiper, eu tava focando bastante nos carros street racing nesses últimos dias e hoje, pessoal, eu vou tunar, ó, olha só, olha só a criança aqui, ó, a Bugatti Veyron. Então, mano, eu não sei porque que eu ainda não mostrei pra vocês a Bugatti Veyron ou Veyron, enfim, deu pra todo mundo entender, não sei porque que eu não testei a Bugatti clássica ainda aqui no The Crew, eu mostrei pra vocês a nova Bugatti que saiu aí recentemente, depois que saiu essa Bugatti Divo aqui no The Crew, eu comecei a trazer com mais frequência os episódios e tá tendo praticamente todos os dias um vídeo de The Crew, porque eu simplesmente viciei de novo no jogo, pessoal, e tem muita máquina que eu não tinha testado ainda, como essa máquina aqui, ó, a Bugatti... não é Veyron não, mano, é Sheeran. Ih, eu tô doidão hoje, pessoal, hoje eu tô muito doidão da cabeça. Mano, não é a Bugatti Veyron não, é a Bugatti Sheeran, pessoal, olha que massa, deixa eu dar uma olhadinha aqui se não tem outra Bugatti, não, só tem essa Bugatti mesmo. Ó, aqui no The Crew 2, então, não tem a Bugatti Veyron, eu tinha me confundido, é a Bugatti Sheeran 2017, e eu não mostrei ela pra vocês ainda, pessoal, só que ela é muito semelhante com a Bugatti Veyron, essa Bugatti de 2017, né, é muito semelhante mesmo. E essa daqui é a Bugatti Divo. Na opinião de vocês, qual das duas Bugatti vocês acham mais top, mais bonita? A Bugatti Divo ou a Bugatti Veyron? Mano, eu vou falar pra vocês, a Bugatti Divo, é sem palavras, né, meu, olha só que máquina linda, máquina futurista, só que eu acho a Bugatti Sheeran e a Veyron, eu acho elas mais, assim, parece mais Bugatti mesmo, sabe? Eu acho essas Bugatti mais bonitas. E olha só isso, pessoal, 400KM, pega mais que 400KM, vocês estão vendo ali que tem um simbolozinho, ó, demais, então é mais de 400KM. Nossa, eu tô ansioso, gente, essa Bugatti é pra correr mais do que a Bugatti Divo, gente, meu, muito, muito mais, muito mais. Qual das rodas? Tô na dúvida, pessoal. Essa daqui tá bem bonita, nossa, custa 2 milhões, galera, essa Bugatti. Tá maluco? Olha, a cor padrão da Bugatti Sheeran é azul e preto, e a cor padrão da Bugatti Veyron é laranja e preto. Eu acho que eu vou colocar laranja e preto nessa Bugatti. Vamos sentir o ronco da nave? Ai, papai. Ó a piscadinha, ó. Ó a piscadinha. Show de bola. Então, pessoal, deixe muitos likes. Meu, o nosso vídeo da Bugatti Divo, da Bugatti, é, da Bugatti Divo, meu, explodiu de likes. Então, capricho no like, pessoal. Vamos passar aí dos 10 mil joinhas em mais um vídeo de The Crew. Olha a nave que eu quero testar, gente, também. É um Mustang ou um Camaro? Deixa eu ver bem certinho. O nome. É um Shelby. Antigão, ó. Nu. Único carro que dá pau numa Bugatti. Só que não. Ó. Olha esse aerofólio subindo, gente, ó. Olha o aerofólio subindo. Ó. Subiu. Passou do 130, eu acho. Já começa a subir. Olha essa interna. A Bugatti Chiron... Ela mantém, assim, o... O design... Da Bugatti Veyron. Veyron, né? Veyron, Veyron. Dá na mesma. Enfim, o design dela é bem semelhante com o design da Veyron. Nossa, mas essa daqui eu acho mais louca ainda. Nossa. Meu Deus do céu. Que nave, meus amigos. Que nave. Então... Vamos dar uma passadinha aqui na minha casa. Pra gente... Tunar. Pega mais de 400. Sem tunar. A Bugatti Stock já passa dessa velocidade. Eu me surpreendi um pouco com a... Com a... Bugatti Divo. Que não anda tanto assim, não, pessoal. E olha que é uma Bugatti, né? 2019. Era pra... Pra ser mais forte. Meu, eu não sei se eu mantenho o visual azul. Eu só vou tirar aqui as peças do... Do GTR, pessoal. De ontem. Pra colocar na... Na Bugatti. Daquele jeitão. Beleza. Agora a gente pega aqui a Bugatti... Chiron. Daquele modelo. Trocar o veículo. Eu acho que eu vou deixar... Ops. Eu acho que eu vou deixar bem semelhante... A Bugatti Veyron. É... Laranja e preto. Ó. Porque a Bugatti Divo já foi azul. Então eu vou mudar um pouco o design. Nossa. Ah, a Divo também tá... Sensacional. Essa daqui é de 2017. Essa Bugatti. Olha o detalhe ali dentro da roda, gente. Ó. Bugatti. Ali na pinça. Tá escrito Bugatti. Meu amigo. Eu acho que é um dos carros mais valiosos. Aqui do The Crew. Vamos ver como que abre a porta? Como que abre a porta? É normal, né? Normal. Olha isso daqui, gente. Mano, não tem o que falar, mano. Não tem... O que falar. Olha que eu nem vou ter peça, gente. 418. Mas é uma peça mais humilde. Mano, as peças de estoques... São mais fortes do que as peças que eu tenho. Olha isso, pessoal. Eu não tenho nenhum escapamento melhor que 287. O escapamento que vem de fábrica da Bugatti é 287. E o último que eu tenho aqui é 245. Ou seja... Todas as peças da Bugatti... São mais fortes do que as peças que eu tenho. Ah, o nível máximo dela, pessoal... É 320. E ela já tá nível 287. Então, mesmo se eu tunar ela... Não vai mudar muito o desempenho. Tipo assim, vai... Obviamente vai ter um... Vai ficar mais rápida, mas tipo... Não vai mudar tanta coisa assim, tá ligado? O ganho não vai ser tão... Significante. Olha o capô, mano. Nossa, olha esse capôzão ali, ó. Brabo. Brabeza. Capôzinho de carbono, né? Eu acho que... Na Bugatti merece, pessoal. Capôzinho de carbono. Olha como que fica o farol. Não fica muito legal, não. Deixa eu deixar preto. Nossa, tá linha azul. Você tá maluco. Tá linha azul. Brabíssimo. Vou deixar esse para-choque aqui, pessoal. Black. Ó o para-lama mais alongado, ó. Nossa, essa Bugatti aqui vai ser diferenciada, clã. Cor da pinça. Vou deixar um laranja. Retrovisor. Não, vai ser o padrão mesmo. Saia. Dá pra deixar com detalhe em azul. A peça original já vem com a listra azul, tá ligado? Então a cor padrão mesmo é o azul. Não tem nem o que falar. Show. Aerofólio eu vou deixar... Eu não vou colocar um aerofólio fixo, não, gente. Um fixo. Eu vou deixar o que levanta mesmo, automático. Para-choque de trás. Tirar essa listra azul aqui. Deixar esse. E a cor interna eu vou deixar um brancão assim, ó. Brabo. Olha só, mano. Meu, que Bugatti linda. Então, gente. Já tunei a Bugatti. Vamos só trocar a cor dela. E aí eu já volto com vocês, beleza? Gangue, estou de volta. Eu tive que fazer até uma corrida. Porque acabou a minha hidrana. E eu não conseguia colocar nenhum adesivo na Bugatti. Mas, gente. Essa Bugatti aqui vai surpreender vocês. E eu lhes apresento a Bugatti de Dubai. Mano. Eu acho que só lá em Dubai que a polícia tem uma Bugatti, né, pessoal? Só em Dubai mesmo. Olha isso daqui. Se eu não me engano, uma vez eu tinha visto um vídeo no YouTube de uma Bugatti da polícia. Só que eu acho que era a Bugatti lá de Dubai, da polícia de Dubai. E, manos, quando eu vi esse adesivo, eu falei, mano, eu tenho que baixar. Olha só a rodona que eu coloquei. Eu pintei a pinça de branco para eu combinar bastante com o visual aqui da polícia. Acabei até tunando um pouco mais a Bugatti. Ela está tunada, gente. Coloquei umas peças novas. Porque eu acabei fazendo uma corrida para ganhar mais grana para eu conseguir colocar esse adesivo. E olha o ronco da nave. Fumaça azul para eu combinar com o nitro, pessoal. Nitro azul, fumaça azul. Fechou? Meu Jesus amado. Bugatti policial, rapaziada. Por essa daqui vocês não esperavam, hein? Bugatti da polícia. Nossa senhora, olha isso, mano. Eu achei que ficou bem legal. Disque 911. Nossa, ficou louca, pessoal. Bugatti da polícia. Ah, a fumaça eu vou tirar depois, pessoal. Eu não gostei da fumaça azul. Com o nitro e tal. Mas assim, sem a fumaça ficou massa, galera. Sem a fumaça achei que ficou bem massa essa Bugatti. Vou fazer uma corridinha aqui em Hollywood. Eu acho que essa corrida aqui em Hollywood tem uns jumps. Vai ser bem legal. Agora ficou louco, pessoal. Bugatti bem diferente, bem diferente. Bugatti da polícia. O para-choque ali atrás ficou azul e vermelho. Porque todo o para-choque dessa Bugatti tem o detalhe em azul e vermelho. 3, 2, 1. Go! Um policial com uma Bugatti, pessoal. Uma Bugatti, gente. Policial. Bugatti da polícia, papai. Ó. Ó a velocidade. Ah, esse foi o pilantra comigo, hein. O que eu tô fazendo em último? O que eu tô fazendo em último? Eu tô aqui tecendo minha Bugatti, meu filho. Tô tecendo minha Bugatti. Os últimos vão ser os primeiros, pessoal. Eu já passei. Eu já passei dois. Eu já passei três. Passei quatro. Nossa senhora. Depois eu tô louco... Pra fazer o top speed com essa Bugatti. Eu só vou tirar essa fumaça aqui. Não combinou. Não ficou legal. Passei já outro. Meu Deus, um jump! Nossa! Que da hora, mano. Ah, olha só a praça do GTA ali, ó. A gente tá aqui em Los Angeles. Presta do GTA, olha que legal. Falou, falou, falou. A bandeira dos Estados Unidos. Hum, quis fazer a cor um pouco mais fechada. Beleza, clã. Vamos botar pra quebrar com a Bugatti. Chiron. Oitavo. Tá bacana. Show. Ah, aqui vai ter uma reta bem legal, gente. Vamos soltar o Nitro? Foi. 380. Opa! É aqui, ó. Me confundi de leve ali do caminho. Acho que ficou top, mano. Ah, a Bugatti é diferente, né? Pra não ficar sempre... Do mesmo, né? Pra sempre não ficar... Pra não ficar sempre igual as Bugattes. Pô, vamos lançar uma Bugatti da polícia, mano. Da polícia. Nossa, dentro do túnel ali. Faz um eco absurdo. Eu tava em último, mas consegui vencer mesmo assim. Ganhei 15 mil. Legal. Vou pegar umas peças novas aqui pra Bugatti. Ó, eu tô aqui pertinho de casa, velho. Pertinho de casa. Muito bizarro, mano. Muito bizarro. Ganhei umas peças novas. Vamos tunar aqui a Bugatti? Ó. Escapamento novo. Essa peça nova também. Agora a Bugatti tá pegando 421. Pessoal, 421. Vamos dar uma passadinha aqui na casa. Só pra tirar essa fumaça horrível. Essa fumaça horrível que eu coloquei aí na Bugatti. E vamos fazer o top speed. E vamos ver se vai passar mesmo do 121km. Caraca, lógico que vai passar do 421, mas vamos ver se passa bem mais. Ó, tem um pneuzinho melhor aqui que eu tinha esquecido. Eu, particularmente, achei bem massa, gente. Boa. Bora pilotar? Vai tá chovendo. É isso, pô. Agora sim, pessoal. Fumaça adia respeito. E vou vir aqui em cima no... Aqui em cima no desertão. Colúmbia. Fuga na bacia de Colúmbia. É o nome da região. Vamos lá pro fundão. A interna aqui pra quem quer ver. Tem uns detalhezinhos em azul. Ó. Já lancei 400, pô. Ah, moleque. Olha a piscadinha aqui, ó. Nossa, essa frente dela ficou muito braba, ó. Polícia, galera. Olha a polícia. Olha a polícia de Bugatti. Pegar os bandidos. Já pensou? A polícia de Bugatti, mano. Esse é louco, esse é louco. Eu sei que em Dubai, a polícia usa um carro diferenciado. Acho que não sei se é Bugatti, um Pagani. Essa corvinha aqui é difícil de fazer. Bati, pessoal. É difícil, mano. A Bugatti é muito pesada. É difícil de controlar a Bugatti. Quando eu pegar uns 421, eu quero usar o Nitro. Ó. Esse pá vai ser aqui, ó. Nessa terra mesmo, ó. Sei que aqui o desempenho não é o mesmo, mas... Aqui o desempenho não é o mesmo, não, pessoal. Tipo assim, ele anda, mas é bem mais lento, tá ligado, ó. 421. Ó, 400. É, ó. 430. Mas na pista pega mais, gente. Pô, na pista... Essa Bugatti aqui, ainda mais da polícia, mano. Só... Só o fato de eu ter colocado esse adesivo da polícia... Eu acho que já aumenta aí uns 30 cavalos. Então... Vamos voltar aqui em cima. E vou tentar pegar aquela reta de novo. Aí quando eu bater 420... Sem Nitro, eu ativo o Nitro. E mesmo que eu bata, só pra gente ver... A velocidade máxima mesmo. Muito forte, galera. Era muito, 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 muito forte. Ai, não bate não, fi. Agora a pista já tá ficando um pouco mais seca. Foi. Nossa Senhora. 443, né? Não, 444, eu acho. Aí eu já notei que o carro começou a dar uma... Cortada de giro, assim. Mas, enfim. Deu pra ver que a velocidade máxima... Dessa Bugatti... É... 444. Nossa, pessoal. Que nave. Pelo menos foi a velocidade máxima que eu peguei com ela, né? E tá praticamente no nível máximo já. Ó. Nossa Senhora, mano. Tá maluco. Que nave, pessoal. Que nave. Então, pessoal. Quem curtiu... Essa minha tonagem de hoje... Bizarra. Bugatti da polícia. Já explode o joinha pra eu fortalecer. Não se esqueçam de me recomendar outras máquinas. Não se esqueçam de dar sugestões... De outros veículos. Pra eu estar gravando aqui no The Crew 2. Beleza, gang? Então, tamo junto demais. Se inscrevam no meu canal. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E tamo junto. Um abração do Mano Lipão. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau.